Depois dos sites dos ministérios da saúde e da economia, nesta semana o site da Polícia Federal foi o alvo de um ataque empreendido por hackers. A audácia crescente desses bandidos virtuais comprova que, apesar das mudanças na legislação ocorridas neste ano, as punições impostas a esse tipo de crime não bastaram para deter a ofensiva. Que tal endurecer a lei e aperfeiçoar os instrumentos de identificação e captura dos criminosos? Em inglês, a palavra hacker designa alguém que tem interesse na área de informática e conhecimento suficiente para fazer modificações em algum sistema. É hora de dizer as coisas como as coisas são. Em vez de reproduzir bovinamente o termo em inglês, temos de trocá-lo por expressões corretas. Aspas, assaltante de informações, por exemplo, ou ladrão virtual. A punição de um criminoso começa pela clara exposição de suas atividades e precisa terminar com uma pedagógica temporada na cadeia.